Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês lembram de mim? Eu sou a Dorinha e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que eu gosto muito. É um assunto que a gente estuda no mês de agosto. Nós vamos falar sobre folclore. Mas vocês sabem o que é folclore? Folclore! São muitas coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. E a gente nem sabe o que é folclore, não é mesmo? Folclore, gente, é a cultura popular brasileira. Ela representa a identidade social da comunidade. Através das suas criações culturais, coletivas ou individuais. E é também uma parte essencial da cultura do Brasil. Dorinha, Dorinha! Estou escutando você falar sobre folclore, Dorinha. Eu estou gostando muito, Dorinha. Pois é, Guto! Você sabe por que a gente vai falar sobre folclore? Porque quando chega o mês de agosto, a gente gosta de trabalhar. A gente fala só muito sobre lendas. A gente fala muito sobre parlendas. Então, o folclore tem muitas coisas, Guto. O folclore, ele é bem diversificado. E conta com contribuições das culturas portuguesas, africanas e indígenas. Sabe por que, Guto? Ah, Dorinha, explica aí mais um pouquinho, porque eu não estou entendendo. O folclore faz parte do nosso Brasil, não é? Então, quem contribui para o nosso folclore foram as culturas portuguesas, indígenas e africanas. Mas por que, Dorinha? Bom, Guto, vou te explicar, Dorinha. Guto, antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, Já existiam pessoas morando aqui, Guto. Existiam os índios. E os índios, eles tinham muitas culturas. Eles nos ensinaram muitas coisas. E segundo, Guto, por que o folclore tem contribuição portuguesa? Os portugueses vieram de Portugal nos navios, trazendo suas culturas também. E por último, a contribuição africana. Lembra que os negros vinham nos navios negreiros para o Brasil, para serem escravos, para trabalharem nas lavouras? Sim, Dorinha, meu pai já me falou isso. Pois é, Guto. Então, os negros também tinham sua cultura e trouxeram a sua cultura para o Brasil. E nisso, misturou todas as culturas, a indígena, portuguesa e africana, e formou o nosso folclore. Agora, Guto, eu vou falar tudo o que faz parte do nosso folclore. Nós temos as lendas, as brincadeiras, as crenças, as danças folclóricas, as festas folclóricas, e também, não poderia deixar de falar da literatura popular. Então, vamos começar falando das lendas. É mesmo, Dorinha, eu já ouvi falar na escola sobre lendas. Tem a lenda da Iara, que é aquela sereia. Quem canta os pescadores, não é, Dorinha? Sim, Guto, tem a Iara. Nós temos também o Saci Pererê, o Boi Tatá, que é uma cobra enorme. Nós temos muitas lendas. Nós temos o Curupira. Ah, já sei, Dorinha. Curupira é aquele menininho do cabelo vermelho com os pés virados para trás, não é? Sim, Guto. É o defensor da floresta, o Curupira. Tem também o Boto. Nós temos muitas lendas. Lobisomem. Muitas lendas, Guto. Que legal, Dorinha. Eu acho o folclore muito interessante. Pois é, Guto. Agora, vou falar sobre as crenças populares brasileiras. Guto, você já foi em algum casamento? Já sim, Dorinha. Então, quando a noiva pega o buquê e joga para cima, o que acontece, Guto? Olha, Dorinha, minha mãe falou que quem pegar o buquê é o próximo a se casar. Então, Guto, é isso? É uma crença. Eles acreditam, as pessoas acreditam nas coisas, nessas crenças, entendeu? Tem a crença também, Guto, de colocar o trevo de quatro folhas para dar sorte. Tem também a ferradura atrás da porta. Tem muitas crenças, Guto. Sim, Dorinha. Minha mãe falou que se tiver o chinelo embolcado, a mãe vira sapo. E também, quando eu vou passar debaixo da escada, o meu pai me grita. Não, não pode passar debaixo da escada, porque você vai ficar com azar. Sim, Guto. Então, isso são crenças, Guto. Ah, Dorinha, entendi, crenças, né? Muito bem, Dorinha. Estou gostando de ver. Então, Guto, nós temos as crenças e nós temos também, sabe o quê? As danças folclóricas, Guto. Nós temos o samba de roda, maracatu, baião. Essas são do Nordeste. E nós temos a quadrilha, o frevo e as cantigas de roda, Guto. Nossa, que legal! Pois é, Guto. E no folclore também tem as danças folclóricas. Além das danças folclóricas, nós temos as festas folclóricas. Nós temos o carnaval, as festas juninas. Nós temos o congato, folia de reis. Todas são festas folclóricas. E para encerrar essa primeira parte, falando do folclore, vamos falar da literatura popular. A literatura popular brasileira também faz parte do nosso folclore. Temos o cordel, o trava-línguas, as adivinhações, os provérbios, as anedotas, as parlendas. Tudo isso faz parte do nosso folclore. E temos também as frases dos caminhões, que também faz parte do nosso folclore. Então, galera, é isso. O folclore é tudo isso. E tem muito mais. Dourinha, Dourinha, você esqueceu de falar das brincadeiras folclóricas. Sim, Guto, esqueci. Guto, você já brincou de peão? Já sim. E pipa? Também já. Você já brincou de dominó? Então, amarelinha. Sim, Dourinha. Quer dizer que essas brincadeiras são folclóricas? Sim, Guto. Porque são brincadeiras que são passadas de geração para geração. São brincadeiras folclóricas. Então, Guto, vamos despedir do pessoal? Tchau, pessoal. Então, nós falamos sobre o folclore. Até a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.